Para muitos, o que eu vou dizer é duro de engolir, mas é verdade. Você sabe quem vai definir as eleições brasileiras? Não é a Rede Globo e nem são os partidos políticos. As eleições brasileiras estão na mão dos padres e dos pastores. Você está achando estranho? Então assiste o vídeo até o final e depois você deixa nos comentários a tua opinião. Bom, eu duvido que você seja capaz de discordar de mim após assistir esse vídeo. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Salve, salve pessoal ligado no canal The Music House. Professor Clóvis aqui, tudo bom com vocês? Então é o seguinte galera, eu quero dar um anúncio que pode mudar a cabeça de muita gente. Eu não estou advogando nenhum candidato à presidência, mas eu vou relatar fatos. Estou relatando antes das eleições, para vocês não dizerem que eu inventei a parada. Grande chance de dar Bolsonaro sim no primeiro turno. Sabe por quê? Semana passada, houve rejeição em massa dos artistas globais apoiados pela ideologia contra a família, chamada LGBT. A Daniela Mercury foi expulsa do próprio show. Com medo de ser linchada. Marília Mendonça também foi estraçalhada pelos fãs por terem declarado apoio à regia tag, ele não. Só para vocês terem conhecimento. A Daniela Mercury perdeu mais de meio milhão de seguidores em apenas um dia. Marília Mendonça, mais de 100 mil seguidores em apenas um dia. Então, esses artistinhas da Globo, que caíram nessa onda LGBT, se ferraram. O povo está esperto. Mudou o comportamento dos fãs. Os fãs não são aqueles idiotas apaixonados. O fã hoje, que está ligado na internet, ele pensa naquilo que o artista diz. Então, eu lamento dizer, vocês se ferraram, vocês que apoiaram, a ele não. Outro fator que eu quero colocar para vocês. Os católicos e evangélicos somados, dá mais ou menos 70% da população brasileira. A maioria dos pastores tem medo que vote o regime do Lula. E Haddad representa Lula. Só que, o que aconteceu? O Edir Macedo, líder da Igreja Universal, ele declarou apoio publicamente ao Bolsonaro. Você sabe quantos milhões de votos isso representa? 8 milhões e 300 mil votos. Fora Magno Malta, fora Silas Malafaia e fora outras lideranças que até agora estão em cima do muro. Mas, devido ao pronunciamento desses que eu mencionei, vão se posicionar com certeza a favor do Bolsonaro. E só para quem estiver duvidando aí, da veracidade daquele print lá, eu fui procurar e está aqui. Vou até dar um like aqui. E está aqui, queremos saber, bispo, do seu posicionamento sobre a eleição para presidente. Está aqui, Bolsonaro 17. Aliás, Bolsonaro 17, colocou Bolsonaro, né? Vou até dar um like aqui. Olha aí que interessante, para quem está dizendo que é mentira. Gente, eu duvido que vá para o segundo turno. Se você discorda de mim, eu quero que você deixe a tua opinião nos comentários. Porque um apoio tão forte desse, dos católicos e dos evangélicos, eu duvido que fraude nas eleições, eu duvido que qualquer coisa possa impedir a candidatura do Bolsonaro já no primeiro turno. Mas esta é apenas a minha opinião. Esta é apenas a minha opinião. Eu quero saber a sua, deixe nos comentários.